E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o André Felipe e nós temos atualmente várias tecnologias muito loucas como é o caso aqui do iPhone 13 e o Galaxy Z Flip da Samsung Smartphone topo de linha atual tradicional versus smartphone topo de linha dobrável Será quem desses dois monstrinhos aqui que ganha em uma batalha direta? É isso que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje Pois é galera, esse é um comparativo que talvez não seja o ideal né porque a galera vai falar, você está comparando um aparelho que dobra com um aparelho normal Eu sei pessoal, mas atualmente o Galaxy Z Flip 3 aqui está custando menos que o iPhone 13 Pasmem os senhores, mesma quantidade de memória tá? Está custando menos ali na casa dos 6 mil, 6 mil e pouquinho e aqui na casa dos 7 mil, quase mil reais a mais Será? Será que vale a pena você investir a sua grana no iPhone né? Não sei tá, bora ver isso aqui E se você é aquela pessoa que adora tecnologia, gosta de ficar por dentro desse assunto, por dentro desse mundo Desce aqui embaixo, se inscreve no meu canal Porque aqui a gente tem um vídeo de tecnologia todo santo dia Bora fazer esse pacto aqui Eu ajudo vocês, vocês me ajudam e aí a gente, todo mundo fica feliz Belezera? Bom pessoal, eu sei que é difícil de fazer esse comparativo Porque a gente está falando aqui de smartphones bem distintos, smartphones bem diferentes Nas proporções dos aparelhos abertos O Galaxy Z Flip 3, ele é maior que o iPhone 13 porque ele tem uma tela bem maior aberta Ele é bem maiorzinho né? São 6.67 contra 6.1 polegadas aqui no tamanho dos monstrinhos Mas quando a gente fecha aqui, o Z Flip, ele fica minúsculo, ele fica pequenininho demais Perfeito pra você pegar, colocar ali no seu bolso, qualquer bolso Você coloca o Z Flip e vai embora cara Não é uma parada que vai ficar marcando ali Tá? Esse é um aparelho que tem um acabamento muito premium Realmente muito premium A pegada dele, pra mim, na minha opinião Dá a impressão de ser mais premium do que o iPhone Essa pegada de vidro que parece que ressalta um pouco mais Ela realmente dá um fio melhor Eu sinto uma pegada melhor E sem contar que o aparelho dobra né galera Então, parece aquele meme lá do cara Cala a boca, você fuma É tipo isso É uma corridinha pra necessitar Corridinha pra quê? Exercício Não podia falar nada não cara Você fuma cara Cala a boca iPhone O Galaxy Z Flip dobra cara Dobra Olha isso, olha isso Olha esse mecanismo Mas obviamente, não vamos deixar nos levar pela emoção Vamos tentar ser aqui o mais imparciais possível Eu sei que é difícil É verdade Quer dizer, às vezes não Temos aqui pros dois Proteção contra água Né, no caso do iPhone IP68 E no caso do Z Flip IPX8 Ou seja, o Z Flip não é resistente a poeira Mas os dois tem a mesma resistência contra água Tá, a mesma resistência aqui pros dois Beleza No peso aqui deles Eles tem um peso bem próximo Tá, eu diria que é quase igual Talvez o iPhone é ligeiramente mais pesado Beleza Temos aqui pro lado do Galaxy Z Flip Uma telinha externa Que dá pra você utilizar, por exemplo Pra tirar fotos com as suas câmeras principais Olha isso Você tira foto com a câmera principal Usando ali essa telinha da frente Que é uma tela AMOLED também Ok? Dynamic AMOLED ou AMOLED Enfim, não lembro aqui de cor Beleza? Os dois contam com áudio estéreo Em cima e embaixo Os dois tem microfones muito bons Ok? Então no design os Pro são O iPhone tem proteção contra poeira Além da proteção contra água E o Z Flip Dobra, meu filho Ele dobra, galera É, não tem muito o que falar, né? Ele realmente tem uma tecnologia Um pouquinho superior E aí quando a gente vai aqui pra tela Que é realmente onde nós temos a diferença Monstruosa Nós temos aqui pro iPhone um display de 6.1 polegadas XDR OLED Enquanto o Z Flip Tem um display aqui de 6.67 polegadas Que é AMOLED, tá? Super AMOLED Com Dynamic AMOLED Enfim, AMOLED Aí do jeito que a gente conhece Mas a tela do Z Flip Tem a taxa de atualização de 120 Hz Vou até entrar aqui dentro das configurações E vou mudar aqui, ó O visor pra o modo escuro E vamos ver aqui, ó Movimento adaptativo Suave, tá vendo? Suave, adaptativo Você tem aqui Taxa de atualização De até 120 Hz Meu amigo Enquanto aqui pro iPhone Nós temos um display Com apenas 60 Hz A diferença é nítida A diferença é bem perceptível Aqui entre os dois smartphones Em termos de fluidez dos displays, tá? A qualidade em si É igual, tá? É um Dynamic AMOLED Versus um XDR OLED, tá? O nível de preto, no geral É muito bom Mas Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso Ele dobra, meu filho O display Dobra Isso é um ponto positivo Pro display em si? Não Não acho que é um ponto positivo Pro display em si Na verdade até Deixa aqui, ó Esse vinco aqui no meio Mas Sendo mais frio Nós temos aqui Um display que é maior Um display Que tem a tecnologia parecida Mas um display Que tem a taxa de atualização Melhor Então você consegue ter um display maior Em um aparelho menor Então esse ponto também Vai pro Galaxy Z Flip Com certeza, beleza? Agora quando a gente entra Nas câmeras dos dois smartphones Nós temos coisas muito parecidas Aqui, tá? Na parte de trás Aqui, ó Nós temos câmeras de 12 e 12 megapixels Ok? As aberturas são diferentes, né? E o tamanho dos sensores também Mas os dois tem 12 megapixels E são câmeras aí Ultra-wide E câmera-wide padrão Deixa eu abrir aqui O aplicativo de câmera Dos dois Pra vocês verem aqui, né? Aqui nós temos algo bem parecido, tá? A gente consegue transitar entre O modo wide e o modo padrão O modo wide e o modo padrão Beleza? Aí nós temos aqui, ó Foto Temos retrato Vídeo Temos aqui single take Que você clica E ele te dá vários takes Ao mesmo tempo Temos aqui o mais Onde a gente tem, por exemplo Rabisco no ar Temos o retrato em vídeo Vídeo com efeito retrato Assim como o iPhone Também tem aqui o modo cinema Que é o modo cinematográfico, tá? Então eles são muito parecidos Nesse quesito Na câmera frontal Eles também são muito bons Aí André, mas e a qualidade? Vou colocar pra vocês aí Lado a lado Presta atenção primeiramente Nessas imagens de câmera traseira Onde eu fui o objeto das fotografias, tá? Vocês estão me vendo aí Primeiramente na foto padrão, ok? Nada de muito diferente Nada de muito exorbitante Daí Eu vou falar pra vocês Cara, eles estão muito próximos, tá? Muito próximos mesmo Daí eu fui pra foto wide, tá? E na foto wide Parece que a exposição do iPhone Tá muito alta, sabe? Eu acho que o Galaxy Tá lidando melhor aí Nesse quesito Depois nós fomos pra uma foto De efeito retrato Cara, os dois se saem Muito bem, mano Os dois arrebentam aqui no modo retrato Mas eu julgo dizer Que o retrato do Galaxy Z Flip Tá melhor O recorte tá melhor Mas o iPhone tem mais nitidez De maneira geral, tá? A nitidez tá melhor No iPhone Daí eu fiz o quê? Fui pra fotos De câmera frontal Belezeira? Mais uma vez Eu tô achando o resultado do Z Flip melhor, tá? Obviamente vocês podem comentar Aí embaixo, tá? Vocês podem deixar A opinião de vocês Beleza? Depois eu tirei uma foto mais aberta E depois Uma foto Com retrato Olha pra vocês verem O efeito de retrato aí Dos dois, tá? Cara Ó Sinceramente Tá muito próximo Os dois tão muito bons, viu? Sinceramente É difícil de apontar Um melhor nesse quesito aqui Mas eu diria Que é o Z Flip Tá, pessoal? Eu diria Aí o que que eu fiz? Fui pra foto de coisas De flores Saí tirando foto de flores E ainda tô gostando mais Do resultado Do Z Flip O Z Flip parece que tem um pouco mais de contraste Né? Aí nas imagens, tá? Saí por aí Tirando várias fotos Com os dois aparelhos E aí eu fui E tirei mais fotos minhas, tá? Encostado ali na tela Primeiramente Foto padrão Depois foto wide Certo? E depois Foto retrato Mais uma vez Eu gostei mais dos resultados Do Z Flip Continuando Entrei em câmera frontal Mais uma vez Tá? E mais uma vez Eu gostei Dos resultados Do Z Flip Ok? Daí eu fui E tirei foto ali De uma florzinha Gostei também mais Do Z Flip Foto ali Do ambiente aberto Né? Que tem umas palmeiras e tal Nas duas câmeras Depois tirei foto Da palmeira ali De baixo pra cima O HDR do Z Flip Tá bem melhor E ali Eu tirei foto Dessa florzinha roxa Aproximando bem E o Z Flip Ele tem uma distância focal Menor Ou seja Você consegue Aproximar mais Pra tirar A foto Tá? Então no geral A câmera do Z Flip Tá mais interessante Em ambientes Diurnos Tá? Vocês estão vendo aí Mais resultados E tals Tá mais interessante aí Na minha opinião Ok? Depois eu fiz o que? Teste de vídeo Com os dois aparelhos Primeiramente aí Na câmera frontal Presta atenção Bom pessoal Fazendo um teste agora Nas câmeras frontais Dos dois smartphones Enquanto eles filmam Em 4K a 30fps Dando uma caminhadinha Aqui de leve Vocês vão vendo Como que tá A estabilização Deles aí Tá? Exposição Interessante Parece que a exposição Do Z Flip Tá um pouquinho Melhor Ele tá Menos Menos exposto Eu diria Meu rosto Tá mais escuro Enfim Vocês vão falar aí Pra mim O que vocês estão achando Da qualidade geral Do Do aparelho Beleza? Depois eu fiz vídeos Com a câmera Traseira Ou as câmeras Traseiras Bom pessoal Fazendo aqui Um teste De vídeo Entre o iPhone 13 E O Galaxy Z Flip 3 Pra gente ver Qual é que é Deles Tá? Vamos botar aqui Na câmera wide Os dois conseguem Transitar Entre as câmeras Só que o Galaxy Z Flip Demora um pouquinho mais Pra fazer a mudança Tá? Bora aproximar aqui Pra ver É Me parece que o Z Flip Tá mais traturado Mas isso aqui Vocês que vão dizer Aí quando vocês Estiverem vendo No No computador Seus aí Ou no celular Porque aqui eu tô vendo Em telas diferentes Certo? Vamos falando aí A estabilização É isso aí Beleza E aí O que vocês acharam Do áudio Do vídeo Em si Isso aí é vocês Que vão opinar Sinceramente Em ambiente diurno O Z Flip Pra mim Tá mandando melhor Tá? Sinceramente Pra mim Ele Tá mandando melhor Aí eu fui pra onde Ambiente noturno Primeiramente ali Sentado na minha mesa Ok? E aqui cara É nítido Que o iPhone Ganha O iPhone Ele lida melhor Com essas luzes Perdidas aí No fundo Tá? Em todas as fotos Que eu tirei aí Que vocês estão vendo Ele lida bem Melhor Tá? Na minha opinião Ele se saiu Bem melhor aí No geral Tá? Em câmera frontal Eu gostei mais Do Z Flip Porque o iPhone Ele tá botando Uma luminosidade estranha Tá? Aí no meu rosto Beleza? Depois eu fui E tirei foto Desse cartãozinho De memória Que saiu melhor assim No Z Flip Então o que eu posso dizer Pra vocês aí no final Da questão de De câmeras É que o Z Flip Vai mandar muito melhor Em câmera diurna Muito melhor Cara É mais interessante Sim Eu gostei mais Enquanto o iPhone Se sai muito melhor Em ambientes noturnos Porque ele tem aberturas Maiores E também tem Sensores maiores Tá? Então ele vai Se sair melhor Em ambiente noturno Ok? O que o Galaxy Z Flip Perde aqui É dentro do Instagram Tá? Dentro do Instagram O Z Flip Ele vai Ele não vai Se sair tão bem Quanto o iPhone Tá? E o iPhone Perde aqui Pelo fato De você poder Ter uma usabilidade Mais interessante Da câmera Tá? Como é o caso Aqui ó Tá vendo? Eu posso utilizar A câmera Olha lá Pra vocês verem Posso utilizar A câmera Pra filmar Algo Em uma posição Que é mais fácil Tipo em cima De alguma coisa Enfim Ele dá Essa possibilidade De você filmar Com mais ângulos Ou utilizar A câmera De formas Diferentes De formas Mais interessantes Tá? Então a questão Sobre as câmeras Basicamente É essa Aí a gente Entra em que? Entra em hardware Hardware Pessoal É um ponto Bem interessante Aqui pros dois Porque nós temos Hardware diferentes Nós temos aqui O Apple A15 Certo? Bionic Contra o Snapdragon 888 Até então Os processadores Mais potentes Temos o 888 Plus Né? E tal Enfim Mas até então Os mais potentes O que eu posso Falar pra vocês É Os dois vão rodar Absolutamente Tudo que você quiser Absolutamente Tudo que você imaginar No máximo Qualquer game Qualquer Tudo Vocês vão rodar Absolutamente No máximo Nos dois Ai André Não tem diferença? Tem diferença sim A diferença Vai tá Na fluidez Aqui do Galaxy Z Flip O Z Flip Você consegue Entregar uma fluidez Maior Ou seja Você vai Você vai Conseguir Jogar Com mais de 60 FPS Caso o game Seja liberado Caso o game Seja liberado Você consegue rodar Ele com mais De 60 FPS Enquanto o iPhone Tá travado No 60 FPS Que é a taxa Né? É o bit rate Aqui Da tela Do aparelho Mas tudo que você quiser Jogar Nos dois Você vai conseguir rodar Tranquilo Não tem nada Aqui né? Sobre o hardware deles Nós temos 8 GB De memória RAM Contra aqui 4 GB De memória RAM Tá? Diferença aí Significativa Os dois possuem A tecnologia 5G Beleza? E os dois Tem a possibilidade De você utilizar Um chip físico Mais um E-SIM Então aí A diferença deles Praticamente não existe Nesse quesito Ok? Aí agora No software Dos dois aparelhos Nós temos aqui A ONUI Que vai chegar na ONUI 4.0 Contra aqui O IOS Tá? Que é o IOS 14 O IOS 15 Na verdade Agora No caso aqui Nós temos o Android 12 E aí no caso A Samsung Promete que nós teremos Três atualizações Promete né? Mas prometer Não é cumprir Tá? Então nós teremos aí Mais duas atualizações Aqui Pro Galaxy Z Flip Contra aí Mais pelo menos Umas cinco atualizações Pro iPhone O iPhone Realmente fica mais útil Por mais tempo O sistema Android É um sistema Que te dá mais liberdade Você consegue ter Uma usabilidade Mais livre Tá? Enquanto o IOS É mais preso Digamos assim O que você prefere Um aparelho Que vai atualizar mais Ou um aparelho Que te dá Uma fluidez Maior Ou é melhor Que te dá Uma liberdade maior Aí no caso É com você Vocês que vão Dizer Ou achar Qual que vale Mais a pena Para vocês Beleza? E aí no caso Nas baterias Dos dois aparelhos Nós temos aqui Baterias que são parecidas Na casa dos 3.300 miliamperes Ok? 3.300 miliamperes Mais ou menos Para os dois Belezeira? Temos carregamento rápido Via cabo Para os dois Temos carregamento rápido Vindo Indução Para o Z Flip E carregamento rápido Vindo Indução Com o MagSafe Se você utilizar Um carregamento T Ele não vai carregar Tão rápido Vai carregar em 7 watts E bom A bateria do iPhone Dura bem mais Isso é a realidade O iPhone Você consegue chegar No final do dia Suave Tranquilo Com uns 25% Ali Às 8 horas da noite Enquanto o Z Flip Já carregou Descarregou Por volta das 6 horas Da tarde Meu amigo Então Em bateria Realmente O iPhone Se sai Bem Melhor Belezeira galera Então no geral As principais diferenças Entre o iPhone 13 E o Galaxy Z Flip São obviamente O Galaxy Z Flip Dobra Certo Obviamente Os dois tem um acabamento Premium Tem proteção contra água Para os dois aparelhos Os displays São diferentes Nós temos um display De 6.67 Para o Z Flip Com taxa de atualização De 120 Hz Contra um display De 6.1 Com apenas 60 Hz O display aqui Dobra Não precisa ficar repetindo Porque eu acho que fica até Chato isso daí Beleza Temos câmeras melhores Diurnas Para o Z Flip Enquanto o iPhone Manda melhor em câmeras Noturnas O desempenho dos dois É igual Você vai conseguir rodar Absolutamente tudo Que você quiser imaginar No máximo Nos dois Temos 5G Para os dois A bateria Do iPhone É melhor A bateria do iPhone Dá um dia inteiro Enquanto o Z Flip Descarrega ali por volta Das 6, 5 horas Da tarde Beleza Os dois com 5G O Z Flip Vai ser atualizado por 3 Por mais 2 vezes Enquanto o iPhone Por mais 5 vezes Enfim O Z Flip Realmente É um smartphone Mais completo Ai André Então você compraria o Z Flip Eu não compraria o Z Flip Por um único motivo Instagram Só por esse motivo Tá Mas pela tecnologia Que ele tem Por tudo que ele traz O Z Flip Realmente É um smartphone Mais interessante É um smartphone Mais moderno Mais tecnológico No geral E com certeza Eu iria Nele Beleza Lembrando que Se você quiser adquirir Vai ter aqui na descrição O meu grupo Que é o Descontão Do André Grupo no Telegram Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Se você chegou até aqui no final Se inscreve aqui no meu canal Para ter mais vídeos Sobre esses smartphones Deixa aquele like É isso aí Muito obrigado E até a próxima